Você já ouviu falar que a cigarra traz chuva? Será que é mito ou verdade? E que ela explode de tanto cantar? Com a chegada da primavera, aumenta o aparecimento desses insetos que cantam muito alto. Para desvendar essas curiosidades, nossa equipe procurou uma especialista. O primeiro som é quase um aquecimento. Depois, as cigarras sobem o tom e cantam até a falha. Não são só as flores que chegam com a primavera. As cigarras também sobem ao palco e dão show nesta estação. Mas não por muito tempo, geralmente durante um mês. Só que quando este inseto é o assunto, há uma série de controvérsias. Por exemplo, é mito ou verdade que o canto da cigarra indica que vai chover? Os antigos que falam isso, na época dos antigos, falam que a cigarra está cantando, pode esperar que vai chover. Tomara que seja verdade, eu acredito um pouco. Se ela aparecer, traz chuva. Traz chuva. Já ouviu alguém falar que traz? Traz chuva. Traz? Traz. Esta doutora em entomologia, área que estuda os insetos, esclarece a dúvida. O que ocorre é que elas vão emergir do solo, né? Porque o ciclo da cigarra é adulto, né? Nessa época do verão, aí o adulto coloca os ovos na casca das árvores. Esses ovos, desses ovos, saíram as larvas e descerão para o solo. Aí, ela fica ali no solo por um até dois anos, no caso do Brasil. Tem espécies que vão viver até 17 anos no solo, mas no Brasil de um a dois anos. Aí, ela sai do solo. E essa época em que ela sai do solo é justamente a época da primavera, que coincide com a chegada das chuvas. Então, a gente tem esse mito de que a cigarra faz chover, mas, na verdade, é a chegada das chuvas que faz a cigarra emergir. O som das cigarras é produzido apenas pelos machos. O volume da cantoria pode chegar até 120 decibéis. Com isso, a pergunta que fica é, será que esse barulho tão alto não incomoda o próprio animal? A resposta é que este inseto tem uma estrutura que diminui o impacto do som para ele. É o que vai explicar para a gente a doutora Renata Campos. É assim mesmo que funciona, doutora? Isso mesmo. Os machos que produzem o som em volume mais alto, eles têm, ao mesmo tempo, um aparelho estrodulatório, que é o que produz aquele barulhão que nos incomoda tanto. E esse som, ele precisa mesmo ser alto, porque ele é para ser escutado por fêmeas que estão a grandes distâncias. Então, quanto mais alto o barulho, mais eficiente vai ser esse processo de encontro entre os machos e as fêmeas que se dá nessa época do ano. Mas o próprio macho tem uma estrutura, que é um tímpano, que fica no abdômen dele, assim, e que protege o inseto do barulho que ele mesmo faz. Existem aproximadamente 1.500 espécies de cigarras habitando os trópicos ou a bacia do Mediterrâneo, segundo explica a pesquisadora. Elas podem viver de 4 a 17 anos. Chama a atenção o tamanho, que varia de 15 a 65 milímetros. Um questionamento que vira e mexe e aparece nas ruas é se as cigarras realmente cantam até explodir. Se tem aqueles que se irritam com a cantoria e torcem contra as cigarras, saiba, elas não vão explodir ao cantarolar. Bom, na verdade, isso é um mito, isso é um grande mito. As cigarras, elas cantam já na vida adulta. E o que a gente vê nas árvores, né, que são aquelas casquinhas cortadas, são as... é uma casquinha mesmo, né? O nome daquilo, o nome científico é exúvia. Mas ela vai trocando, né, aquela casca ao longo da vida até chegar na vida adulta. E só depois de adulto que ela vai cantar. Então, aquilo que a gente vê, né, que remete à ideia de que ela explodiu, aconteceu muito antes dela começar a cantar.